Feio, together, parte 2 de como acertar na compra da sua moto usada. Dessa vez nós estamos no computador procurando aquela belezinha, aquele seu sonho de consumo e nessa hora aqui é importante também para não gastar gasolina, conversa, internet, dados, tudo à toa. Então eu escrevi algumas diquinhas também, algumas outras que esqueci e teve uns questionamentos também que fizeram no vídeo que eu nem sabia, você vê né, graças a Deus eu nunca peguei esse tipo de distorção, o cara que põe não sei o que no óleo para deixar o óleo mais viscoso, para mostrar que está bom. Enfim, eu não lembro nem o que esses caras escreveram lá, mas esse tipo de pessoa ele não tinha nem que ter uma moto, né. Porque um cara que está fodido assim, para ter que ficar fazendo isso aí com óleo, ele não tem nem que ter moto mais, é melhor ele parar com a vida aí, né, e esperar uma próxima reencarnação e continuar dali para frente. Deixei aqui conosco o nosso Bel, maravilhoso, Star Mips, né, olha que luxo, as próximas a gente correu, irmão, eu gosto de lefão, cheio no bico de pato, vacilo, né, mas eu vou fazer depois um vídeo sobre isso aí, mas o capacete está intacto, isso que importa, fica tranquilo. Primeira observação, quem está buscando a moto aqui nesse caso, que está tirando a dica, sou eu, certo, então claro que vai ter o meu gosto no ponto de vista, tá, não necessariamente pode ser o seu gosto, se caso você não goste, fique tranquilo, tá bom, você não precisa falar amém nem nada, mas se você tem um gosto parecido com o meu, ou está aqui para aprender de alguma forma, pô, aproveita o vídeo. Claro que eu vou fazer muito rápido, eu vou filmar aqui e pode ter outras motos aqui no meio que eu não passei, porque tem motos aqui, quando você pega a CG, vão ter 20 páginas, pega, não sei o que, tem 10 páginas, eu não vou ficar vendo 10 páginas aqui filmando, mas eu vou já tentar achar, já vou tentar achar a primeira página aqui, ó, essa aqui, eu perdi um tempo para ir lá ver, acho legal. E, enfim, não quer dizer também que eu falei essa moto, você vai lá, você compra ela e fala, pô, eu não conheço a concessionária que está vendendo, não conheço o cara, não conheço nada, nunca falei com eles na vida, nem nada, não quero denegrir nada aqui, eu estou fazendo o que que eu faço e o que que eu fazia antigamente, também que eu não tinha internet, não tinha revista e tal, então alguma coisa que você fica com a experiência aí e tal, beleza? Então tá bom. Primeira coisa, senhores, que eu anotei aqui é o seguinte, vamos falar de moto pequena, certo? Então eu mostrei lá na moto o que que você tem que ver e tal, não sei o que, só que tem uma diferença, se você pega uma CG, uma Factor ou outra moto que tenha roda arraiada, uma Crosser, uma Langer, uma Tornado, enfim, o que que você tem que ver? Uma moto com uma roda arraiada, você tem que ver o aro, certo? E os raios, tem que pegar lá uma chavezinha, alguma coisa, pode ser até a chave da moto, uma batidinha de leve e ver se não tem nenhum raio solto, se não tem nenhum raio frouxo, né? Solto não vai estar porque senão ela já teria estourado, mas se não está frouxo, vai ter um barulhinho, vai ter um... se também não está muito apertado, porque também muito frouxo é ruim, muito apertado também é ruim, tem que estar no meio termo, tá? E uma das coisas assim, mais ou menos, que você pode reparar é o seguinte, quando a moto tem um raio original, um aro original, dificilmente tem ferrugem, tá? Dificilmente ela pega ferrugem, uma moto que, vou dizer assim, com 3 anos de uso, é difícil ter ferrugem, só se o cara morar em Manamaresia, né? O cara morar em praia, litoral, etc e tal, vai ter ferrugem porque a Maresia se destrói tudo, mas em São Paulo, por exemplo, dificilmente tem uma ferrugem, então se tem uma ferrugem, provavelmente esse raio foi trocado, e se esse raio foi trocado, provavelmente não foi uma boa qualidade, porque quando eu fiz a minha Leander Motardi, eu tive que trocar os aros e tal, e eu comprei um raio DDL de 4mm, que não enferrujava, tá? E não é caro, então assim, acho que se não me engano foi, na época foi 40, 50 reais o jogo de raio e tal, não sei o que, então não é caro pela qualidade que tem, tá? Eu acho que era DDL de 4mm, Então, verifica se não tem raio frouxo, se não tá enferrujado, né? O link da moto, você vai subir na moto, dá uma sentada, nada a ver se não fica que nem, nhek, 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 e segue esse nhek, nhek, falta de lubrificação, falta de graxa, a lubrificação é a graxa na balança, no link e tal, pode ser amortecedor fodido, cansado da vida que levou, então, de repente, se o cara, a moto foi projetada pra levar 150 quilos, o cara levava 310 quilos e nunca fez uma manutenção desse amortecedor, vai tá fudido, né? Às vezes você vê, você não vê uns ursos andando em cima das motos, então, isso aí, não foi pra isso aí que foi feita a moto. Outra coisa que eu vi também, no caso da CG, pode ser que seja freio à lona. Lá no freio à lona, ela tem uma molinha, certo? E aí, você aperta aqui na boletinha pra regular o freio. Verifica também se não tá bem prensada aquela mola, se a lona já não tá no fim da navalha e você vai ficar com o freio fadigado. Então, verifica também isso aí, dá uma olhada na lona. Vazamento, vazamento é muito relativo, eu até que não comentei no outro vídeo, por quê? Porque o cara dá uma lavada luxo e você vai ligar lá 5, 6 minutinhos, é difícil ela vazar no que se ela tivesse em movimento, sabe? Que o óleo vai afinando mais conforme vai chovendo na temperatura e no movimento talvez ela vazaria, ou talvez não. Então, se o cara der uma boa lavada, não adianta você olhar o motor embaixo e o motor em cima, que você não vai achar vazamento. E ligar 5 minutinhos lá também não vai... Se o vazamento não for... Porra, fudeu! Mas também se o vazamento estiver nesse livro, que em 5 minutos ele aparecer também, texau, tá? E por fim, quilometragem. E quilometragem também é algo particular. Tem gente que acha 50 mil muito rodado, tem gente que acha que 50 mil não está pouco rodado, tem gente que acha que 20 mil é muito, tem gente que acha que 10 mil é muito, então é meio que relativo. Mas vamos dizer que devido a nossa gasolina, não sei que horas você vai colocar e tal, um motor acima de 30 mil quilômetros, dependendo do trato que você tem, ele é um motor que já começa a ficar um pouco mais cansado. Então ele mereceria aquela revisão que eu fiz na minha moto, que não necessariamente precisava ter feito na minha moto, mas eu gosto de fazer, porque eu gosto das minhas coisas todas impecáveis. Então seria uma revisão daquela, se você não sabe daquela que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui embaixo, para você dar uma assistida aqui, que é uma revisão. Porque para muitos revisão é troca de óleo e filtro e reaperto geral de moto. Isso aí não é revisão. Isso aí você tem que fazer todo dia em casa. Se você tem uma Harley Davidson ou uma Buell. Então, não é uma troca de óleo e filtro, mas reaperto geral de moto você tem que fazer geral. Mas para mim, óleo e filtro, eu nunca segui o manual. Eu sempre troquei minha moto de pista. A cada corrida eu troco óleo e filtro. E se eu faço track day, a cada 3, 4 track day, se ela atingiu muita temperatura, eu troco óleo e filtro. A Duke, por exemplo, a cada 1.500 km, eu troco óleo e filtro. Sendo que o manual é 7,5. Eu fiz a revisão dela agora, me perguntaram até na foto que eu pus no Instagram, quantos quilômetros já está. Ela está com 6.300. Tem um ano a moto. Rodei quase nada com ela. E fiz os grifinhos de pista. Deu os 12 meses. Eu levei pelo tempo. E eu já tinha trocado cada 1.500 km de óleo e filtro. Então, eu levei na revisão, troquei de novo, mas, cara, a moto é sempre redonda. Então, não dá pau. Entendeu? Por quê? Porque eu não deixo chegar no limite da manhã. Eu sei que o manual te dá um norte, mas, puta, enfim. Desculpa, é tanta informação que a gente vai. Mas, vamos supor que o seguinte, a dica é, moto pequena sempre vai estar muito rodada, porque é moto de pau. É moto de dia a dia, é moto que o cara trabalha ou leva o cara para o trabalho. Não é uma moto de lazer. Então, vamos gozar o seguinte, uma moto 40 mil para baixo, relativamente, 20 mil para baixo, nova, 40 mil para baixo, semi nova, 50 mil para cima, pode se preparar, que alguma coisa você tem que fazer. Esse, na minha opinião, pode ser que tenha gente que vai a massa, que tenha gente que vai a menos. Vamos fazer o 10 years challenge, que é o que teve no Instagram. Então, vamos pegar uma moto de 2009 para cá, certo? Mas, 2009, nós estamos em 2019, que é uma moto, vamos dizer, que seja usada. Então, o que você tem que fazer, filho? Você vai ver uma moto lá com 60 mil, mas, pega essa de 2009, 10 anos, divide 60 mil por 10 anos, a moto rodou 6 mil por ano. Teve ano que, de repente, o cara andou mais, esteve no mercado, mas, 6 mil por ano, é nada. Então, a moto de 2009, com 60 mil quilômetros, é nada. Mas, é interessante, você pega essa moto, faça uma revisão luxo. Procurem motos, se você não conhece o Broda, que eu te falei, você está aqui na internet, está vendo? Procurem uma concessionária, uma revenda de moto usada. Por quê? Porque você tem uma garantia de 90 dias. Quando você compra de mim, de mim para você, por exemplo, eu não sou uma revenda, não é uma concessionária, nem nada, se você se fuder, uma transceira, de repente, ainda você não ganha a causa. Porque, como eu não participo dessa área de mercado, eu não tenho noção, eu não tenho experiência, então, logo, eu não posso te dar garantia de nada. Mais ou menos assim, eu já vi cara, você vai ter um pacificado, por causa disso. Então, uma empresa que trabalha com isso, uma revenda, etc. Pode tirar a garantia de três meses. Um cara que está te comprando no particular, às vezes, não tirasse a garantia, e você senta no nabo. Então, se você já não conhece, já descarta, a não ser que a foto tenha te convencido muito, e o bate-papo com o cara, mas já descarta, e vai no que está na revenda. Certo? Muito bem. É o que eu faria. Beleza? É aquilo que eu te falei. Você bateu um papo com o cara, viu que no particular está bom, o cara fez um preço legal, e o cara é gente fina, beleza. Filmando estamos, vamos aqui, 2004, 33 mil, então, vou arredondar aqui, 2019, 5 anos, vou arredondar, tal, não sei o que, essa moto deve ter rodado uns 7 mil por ano, não é muito. Então, aqui, vamos lá, fotinho, certo? Abri aqui, ó, ó, primeira coisa que eu me ligo, eu gosto de moto, que tem foto, de todos os lados, certo? Se não tiver um lado na moto, faltando na foto, eu já não vou comprar, eu já não vou nem atrás, por que que não tem a foto? Aí, ah, eu gostei muito, vai mandar mais a foto, putz, esqueci, peraí, estou te mandando, o cara manda do outro lado a foto, opa, show de bola, julguei, errado, mas como o tempo é preciso, e, se o cara tem menos vontade de vender, o cara tem que fazer um anúncio bacana, eu já faltando uma foto, de um lado, eu já não compraria. Então, essa aqui foi uma moto que eu gostei, por exemplo, achei interessante. Vamos ver essa aqui de baixo, ó, 45 mil, luxo, ó, vamos lá, o cara é flex, bacana, tem um detalhezinho aqui nesse carro, desconsidera, pedaizinho relativamente novo, tal, caraca, também não tem a foto do outro lado, ó, aqui uma personalizadinha, tal, aqui chega um pouco mais triste, enfim, a melhor, a melhor pegada de fotos foi essa aqui, ó, foi a vermelhinha que eu bati o olho aqui, e luxo, dá pra ver que a motinho tá luxo, ó, boa quilometragem, foto do painel, foto de lado, foto de frente, foto de quatro, foto de costas, foto em cima, foto embaixo, é isso que a gente precisa. Então, essa aqui seria a minha primeira cartada numa moto pequena. Então, por exemplo, aqui eu tô mais ou menos resguardado, eu tenho uma concessionária, eu tenho uma revenda por trás, uma foto, que só tem uma foto, independente do estado que ela tá, eu já não vou nem perder tempo, tá, é, cara também que põe muito acima de tabela flip, etc, e tal, também não quer vender, então, é, tem, tem uma série de questões aí, e, muito provavelmente, essa moto também, quando o cara tá muito acima, ela é uma moto que, consideravelmente tá boa, o cara sabe que tá boa, então, o cara quer botar o pó na mesa, aí você pode amassar ele ou não, mas, é, o que eu posso te dizer é o seguinte, se tá, uma foto só, terreno baldio, aquelas fotos que foi tiradas com o celular, aquele Motorola 770, que nem câmera tinha, lembra, tinha câmera, fuda fudida, toda desfocada, mano, se ele vai perder tempo nisso aí, pra quê? Fala pra mim, pô, se nem ele perdeu tempo pra fazer um anúncio, imagina se ele vai perder tempo pra dar, pra dar, é, tempo pra esse anúncio, que ele não perdeu tempo, sabe, não faz sentido, então, é, uma boa apresentação da moto, da foto, enfim, não tem problema, ela podia estar até na, na, na areia, mas que tenha todos os detalhes, bonito, etc e tal, você entende? É, você sente um filho aí quando você vê o negócio, não é possível que você não, que você não sinta, agora, de repente, pode ser que você, vamos supor, essa moto aqui vermelha, ela tava, não tava na luz, ela tava na casa, você foi lá, aí você fala, puta, eu não sei como é que eu sei se o cara é picareta ou não, é, do jeito dele falar com você, a apresentação da moto, e aqueles dicas que eu te dei, você já vai saber se o cara é picareta ou não, entendeu? Sabe? É, então, tudo conta, a apresentação da moto no local, o jeito do cara falar, certo? Às vezes pode ser que nem aconteceu no vídeo, o cara falou assim, o cara, teve um lado que tava molhando a moto, ela falou, meu, você vai ter coisa pra caramba pra fazer, cara, aí o cara comprou a moto assim, sabendo que tinha coisa pra fazer, por quê? Porque o cara que tava vendo foi sincero, falou assim, puta, ó, mestre, quer olhar? Mas é o seguinte, eu vou até te falar o que tem, tem isso aqui, tem isso aqui, você vai gastar com isso aqui, vai gastar com isso aqui, tá, não sei o quê, mas velho, é porque eu tava sem grana, não fiz, mas, de resto, é isso aí, pô, de repente até eu compro, pela sinceridade do vendedor, então, você vai saber quando o cara é sincero, dá pra ver, fica liso, lembra do suor do bigode, muita sobrancelha balançando, muita piscadela, muita expressão, quando o cara tem muita expressão, se o cara tiver um tique, não tem problema, porque o cara tem tique, mas assim, se o cara não tem tique, e tiver expressões faciais, aí você tem que tomar cuidado, moto trail, o que você tem que se ligar? Nos raios, mais ainda, porque o cara passa, valeta lombada, valetando, entra em terreno off-road, enfim, o cara peca qualquer tipo de situação, então, tem que verificar mais ainda essa parte, beleza? O link também, o link que eu falo é a balança, lá, quando você sobe na moto, vê, você vai fazer, nhe, 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 você tá bem engraxado, bem lubrificadinho, tá, essas coisas assim, os amortecedores, os retentores, né, o amortecedor mole, precisa dar uma revalvulada, então, tem essas questões, fora aquelas que eu mostrei no vídeo, essas questões também, pra você verificar, tá, é, raio, link, se tá tudo lubrificadinho, retentor, é, caixa, vê se não tem calo na caixa, moto, treo, depende do cara ficar fazendo, é, dá calo na caixa, né, põe pro lado, pro outro, vê se você não sente nenhum, não calinha, alguma esferinha, pode ter ido pro saco, e, eu acho que, a pegada é essa aí, quilometragem é a mesma coisa, abaixo de 10 mil, animal, 10 mil a 20, legal, 20 a 30, usada, 40 a 50, 30 a 40, usadinha, 40 a 50, bem usada, acima de 50, cansada, mas, lembre-se, faça aquela conta, do ano, que às vezes a moto tem, a moto tem 50 mil km, e ela é 2009, nós estamos em 2019, pô, em 10 anos, rodou 5 mil, então a moto é pelo, você entendeu? Então, onde que entra a quilometragem, e onde que não entra a quilometragem? Se eu ia pegar uma moto, 2018, com 30 mil km, porra irmão, o cara rodou 30 mil km, em um ano, caralho, rodou pra caralho, entendeu? Tipo, você tem que ter essa jogada, você tem que ter esse feeling com você na sua mente, entendeu? Tá muito quilometragem, mas tem muitos anos, dá muita quilometragem, tem poucos anos, tá? Beleza. Então, você viu lá, eu na treino, eu separei uma que a galera gosta, aqui ó, essa aqui foi uma, que eu deixei aqui ó, achei legal pra caralho, a moto, tá vendo? Ó, painelzinho, todas as fotos, aqui tem uma história, fica mais escuro, tá vendo? Todas as fotos, você vê aqui na tabela FIP também, vê que o cara não tá viajando no preço, tá pedindo 900, a tabela FIP dela, o máximo seria 27,5, a média 20, né? Tá pedindo, então, pô, tá bacana, 63 mil, mas é 2008, então, é uma moto que rodou, cara, 6 mil no ano aí, é uma moto que rodou baixo, teve outra aqui também, gostei, essa preta aqui ó, que moto bonita também ó, essa aqui da Avanti Motos, tá vendo? Ó, moto bonita, ó, detalhe do pneu usar lá novo, o cara trocou, não sei se é a mesma marca, se você fala a mesma marca, que moto, pneu de moto 3, eu não tenho muita pesquisa, tá vendo ó, tem bastante foto ó, então eu gosto disso, todos os lados, essa aqui também tá bem bonita, tá, peguei dois exemplos aqui ó, 19,900, tá dentro da média da tabela FIP, tá legal, tá legal, entendeu? Então, tá bacana, é isso ó, então você tem que, tem que dar uma olhada, tem que ver, e ver se tem toda, tá vendo ó, tem mais caro, tem mais barato, enfim, tem um aqui com os acessórios e tal, mas, o importante é você, verificar, novamente, se tem, todos os detalhes, porque daí, você já tem mais ou menos uma noção, do que que você tá indo procurar, Speed é tão delicado, quanto a pequenininha, e quanto a trail, por quê? Tem cara que põe na pista, e é corpo, não faz as manutenções que eu faço, troca óleo, filtro e sabe se ela quando, tem moto que você fala, se você olha, você fala assim, meu, como é que essa moto tá rodando, em pista, né? Aí o cara guarda todas as peças originais, vai lá, faz um banho de, de, de ducha nela, põe as peças originais, põe lá pra vender, com os pneuzinhos ainda zero, que ele guardou os pneuzinhos, que ele comprou zero, e fala, moto pelo, pelo, do meu ovo, né? Então uma coisa que você tem que fazer pra ganhar, a hora que você ligar lá a moto, chama a mão no escapamento, que ela vai estar gelada, e fica com a mão perto do motor, vê se não tem barulho de corrente de comando, eu quando vou comprar uma moto speed, de verdade, eu procuro motos que estão com Polo T-Rode 2, motos que tem, é, bolha fumê, por quê? Porque bolha fumê, o cara que carena, o cara não enxerga, então provavelmente ele não carena, não usou em taquedei, ou então não, não moeu, como se moe, tá? E Polo T-Rode, também o cara não conseguiu, o cara não, 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 não sabe, então um cara que tem uma moto, Polo T-Rode e bolha fumê, é uma moto boa de comprar, agora por exemplo, você tem lá, bolha fumê, bolha fumê, bolha fumê 2, estou falando para o Polo T-Rode, exemplo, pode ser o Rosso 2, ou uma moto 600, pode ser Tecnic, Levorin, Marcis, o que você quiser desse tipo de pneu, na moto 600, numa moto 1000, né, Angel, enfim, não vai, agora um Polo T-Rode 5, eu até deixo, um Polo T-Rode 5, eu deixo, entendeu, Rosso 3, eu deixo, beleza, mas ainda assim, eu falo, você está meio irresponsável, tá? Mas, isso vale a Neneked também, a 60 também, tá? Ror, né, aliás, Neneked, eu nem falei, o carro foi para esse vídeo direto, mas é o seguinte, Neneked, certo? XJ6, Hornet, Fazer 600, Z750, essas quatro motos aqui, motos cansadas, motos que são, já demarcada, isso aí, ou você conhece de brother seu, ou esquece, muito bem, então voltando, Polo T-Rode, bolha fumê, mas tem um escapezinho que para aqui embaixo, aí fodeu, porque aí o cara não foi para a pista, mas o cara foi no Guianas Festival, no caralho Festival, a puta que fica de lê lê lê, lê lê lê, pipoquinha no escapamento, motinho na piscina para fazer burnout, etc e tal, salamice, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, tem um escapamento, chama Krapovig, não sei se vocês conhecem, um bosta, começou em 1990, é referência mundial de todos, é o pai, tem que dar falamento para o cara, assim ó, ah, tem SSG Project, tem, Terminão, tem, tem, mas o cara pode ouvir que é, o cara você tem que falar, tem Arrow, tem, deve ter, mas o cara pode ouvir que você tem que fazer assim para o cara, tá? 170 funcionários, 20 engenheiros, a fábrica não para, a matéria-prima própria, o caralho a 4, 10 caras desenvolvendo escape o dia inteiro, 24 horas num plantão, nunca saiu, nunca saiu, um escape, sem a ponteira, sem a garrafinha, mesmo que ele morra aqui, nunca saiu, um escape que não tenha, pelo menos um pelo de garrafinha, uma coisa, nunca, então por exemplo, pô, tem a bolha fumê, tem o pneu Palette Hold, mas tem o escape assim, eu prefiro o original, agora você imagina, se o cara colocou um escape desse numa moto dessa, você achou que o cara põe pódio? Se a moto, tem, 40 mil km, 50 mil km, e é 4 cilindros, seja ela 2009 ou não, você vai ter que fazer uma revisão daquelas que eu falei, óleo, porque o motor, apesar de ser melhor, peças de magnésio, pistões e belas forjados, em alguns modelos, etc e tal, são motores de alta performance, são motores que são, tem um tempo de funcionamento, que é diferente de uma 125 e uma 150, então a 125 e 150, ela funciona até sem óleo, essas já não funcionam, então, existe, até temperatura baixa, se você sair com essa moto, você tem o risco de quebrar essa moto, como eu falei no vídeo, a revisão da motospeed é diferente, não é para todos os bolsos, então tem que tomar cuidado, o que eu faço quando eu vejo uma motospeed? Eu presto atenção nesses detalhes, vejo a quilometragem, certo? Pode ser que a moto esteja pelo, está com o supercócio, já fez no track day, ou o cara não fez track day, se for supercócio SP, o cara tem bom gosto e segurança, também compraria, então, eu separei umas aqui, desisti em 6, vamos dar uma olhadinha, uma motinha 2011, eu coloquei de 2009 para cima, abaixo disso já é cocô, foto de tudo quanto é lado dela, está vendo? 8000 km, por exemplo, power cup, está vendo? Certamente rodou no track day, mas a aparência dela é boa, então, vale dar uma conferida nessa moto de perto, está? Olha, essa está bonita, 9000 km, o espeluzinho é corsa, mas é bonito, está vendo? Bem cuidada, show de bola, está bonita, essa moto está bonita, não sei se ela foi montada para a rua, de volta estava na pista, mas é uma moto que me encanta pelas fotos, eu iria perder um tempo lá, para analisar desse jeito, conversar com o cara, se o cara tiver um histórico, deixa eu ver se você fez, deixa eu ver como é o histórico dessa moto aqui, que ela vai fazer, meu, preciso de uma moto zero, uma moto boa, que tem por exemplo, que eu vou botar lá para o pau, vou grifar ela, e se ela tiver problema, você sabe que eu vou te incomodar, né? Então, tipo, dá um pânico no carro, né? Aí, por exemplo, essa seria uma, que eu te falei, pô, uma bola eu fumei, uma bola eu te rode, se ela fizer de hoje, seria outra, bom, filhos, é isso, espero que tenha ajudado, agora junta essa parte com a outra, pode ser que você ainda tome no seu funks, mas, acredito que com essas informações, você vai se dar melhor na compra, e chega no cara e fala assim, irmão, põe o cara na parede, filho, quem está comprando é você, você fala para o cara, não é pessoal, são apenas negócios, que se fucks, é nozes, um beijo, em vossos.